Música Prepare-se para descobrir um dos Exus mais poderosos e misteriosos que existem. Uma força que atravessa o tempo conduzindo aqueles que buscam por sabedoria e poder. Hoje, vamos desvendar os segredos do Lorde, conhecido por todos como o Exu Tiriri. Nesse vídeo, você vai conhecer a história, as características e o legado de um dos Exus mais reverenciados. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que você vai entender por que o Exu Tiriri é temido e venerado por todos aqueles que cruzam seu caminho. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Antes de seguirmos, preciso deixar claro, quando digo que um Exu, como o Tiriri, é temido, estamos falando de respeito a sua força e poder. Não significa que ele seja algo negativo ou perigoso, mas que sua energia é tão poderosa que merece reverência e cuidado. Exus, como o Tiriri, tem a capacidade de mudar destinos, abrir caminhos e proteger seus filhos. Mas eles também exigem que sejam tratados com seriedade e responsabilidade. Exu Tiriri, uma entidade que carrega em si o poder de dominar encruzilhadas e cruzamentos. Nesta versão da história, ele é conhecido como o Bartolomeu Custódio. Esse conto se passa no século XIX, lá em Portugal. Bartolomeu era casado, tinha filhos, uma família que ele amava. Não era uma pessoa rica, mas também não vivia na miséria. A vida poderia ter sido perfeita, mas ele acabou se afundando no vício das cartas. Toda sua economia, cada moeda que conseguia, acabava nas mesas de jogo. Noites intermináveis nos cassinos, perdendo tudo, enquanto sua esposa e filhos ficavam sem ter o que comer. Quem os ajudava era um primo que morava perto, o qual sempre acabava socorrendo o Bartolomeu, quando sua vida estava em risco, devendo às pessoas mais perigosas. Esse ciclo de dependência durou até certo tempo, até que, em uma noite, Bartolomeu ficou devendo uma quantia grande para alguém realmente perigoso. Desesperado, ele bateu a porta do primo no meio da madrugada, implorando por ajuda. Mas, dessa vez, o primo estava furioso. Tinha acabado de dar comida à sua esposa e aos seus filhos, cansado de sustentar a irresponsabilidade dele. O primo se recusou a ajudar e expulsou-o de casa. Bartolomeu saiu de lá sem rumo, debaixo de chuva, sentindo que não tinha mais saída. Caminhando sem destino, ele avistou uma ponte. E, naquele momento, acreditou que acabar com sua própria vida seria a única solução para todos seus problemas. Pensava que, ao morrer, sua família estaria livre do perigo dos cobradores. Assim, Bartolomeu se ajoelhou na ponte, fez uma última prece, fechou os olhos e se jogou. Após sua morte, chegando no plano espiritual, ele sofreu muito como suicida. Sentindo as consequências de sua escolha, por séculos e séculos, ele vagou nesse sofrimento, sem uma noção clara do tempo, já que o mundo espiritual funciona de maneira diferente. Durante esse período, Bartolomeu começou a entender melhor seus atos de sua vida. Ele percebeu que, embora tivesse sido consumido pelo vício, no fundo, não era uma pessoa má. Com o tempo, sua alma começou a evoluir e ele passou a se perdoar. Esse processo lento e doloroso o levou a uma nova etapa em sua jornada espiritual. Finalmente, Bartolomeu foi conduzido a uma dimensão mais evoluída, onde recebeu a missão de ajudar outros espíritos que, assim como ele, tiraram a própria vida. Foi então que ele criou sua falange, composta por esses espíritos que ele ajudou a resgatar. Dessa forma, surgiram os Exus como Tiriri da Calunga, Tiriri das Almas, Tiriri das Sete Encruzilhadas, Tiriri do Cruzeiro, entre outros. O nome Tiriri pode ser traduzido de diferentes formas. Em algumas tradições, significa aquele que possui a palavra, ou no idioma nago, aquele que está em guarda. Independentemente da tradução, Tiriri sempre é lembrado como um guardião e mensageiro poderoso. Exu Tiriri é conhecido por ser uma entidade vidente, capaz de ver além dos dois mundos. Ele responde muito bem em jogos de búzios, sendo uma excelente entidade para revelar mistérios ocultos e lidar com magias negras. Ele trabalha na linha da esquerda da Umbanda e é extremamente sério e respeitado. Quando Tiriri se manifesta, ele sempre está focado em sua missão, nunca para apenas festejar ou se divertir. Agora falando dos médios do Exu Tiriri, são pessoas bastante comprometidas. Quando dizem que vão fazer algo, você pode contar que será feito. Porém, eles também são muito firmes em dizer não, quando é necessário, sem hesitar. Exu Tiriri é ainda o mentor de Exu Miri. Algumas histórias dizem que foi ele que auxiliou o espírito de Miri em sua evolução. E por isso, Exu Tiriri é tão respeitado no plano espiritual. Nas religiões como a Umbanda e Candomblé, existem os chamados filhos de orixás, que são pessoas devotas a um orixá específico. Esses filhos geralmente compartilham traços e qualidades diretamente associados. No caso do Exu Tiriri, as características dos seus filhos também são iguais, onde incluem uma habilidade única de se conectar com o mundo espiritual, facilitando a comunicação e a interação com as forças oputas, astúcia e inteligência, os que lhe permitem encontrar soluções criativas para problemas complexos. Grande flexibilidade, mantendo uma mente aberta para enfrentar os desafios e situações da vida. Tendência natural para atuar como protetores, tanto de si próprios, quanto de seus familiares e amigos, garantindo que nenhuma influência negativa os afete. Comprometidos com a honestidade e responsabilidade, os filhos de Tiriri seguem o forte código ético, prezando pela justiça em suas relações com os outros. Profundo respeito pela tradição e pela religião, participando ativamente de rituais, cerimônias e obrigações religiosas, sempre mantendo viva a conexão com sua fé. E você, será que possui alguma dessas características citadas acima? Você conhece algum médico que trabalha com o Exu Tiriri? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, meus irmãos e minhas irmãs. E muita xé para todos! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.